Estamos aqui com um grupo de piscicultores do projeto de piscicultura do estado de Rondônia. O Sebrae desenvolve há três anos, desde 2016, que o Sebrae abre os mercados de outros estados para o peixe de Rondônia. Então nós estamos aqui no estande com o peixe de Rondônia, mostrando para todo o Brasil, o tambaqui, o pirarucu, são os peixes nativos do estado de Rondônia. E para isso também nós trouxemos uma caravana de piscicultores que estão participando aqui com a gente. E isso é importante porque o estado de Rondônia se fortalece, a piscicultura se fortalece, a cadeia da piscicultura se fortalece. Eu fico muito agradecido a vocês do Sebrae que nos proporcionaram essa viagem. E essa vinda em São Paulo, ela tem nos enriquecido muito a nossa piscicultura do estado de Rondônia. Aumentou muita venda do nosso peixe aqui em São Paulo, ninguém conhecia. Então através dessas reuniões, através dessa missão da Fispal e outras que já participamos através do Sebrae, tem nos proporcionado uma melhora muito grande na venda do nosso tambaqui. E com isso vem ajudando o nosso povo de Rondônia a produzir mais e mais lucro. Até os valores do preço do peixe melhorou. Olha, uma satisfação muito grande, essa é uma oportunidade que o Sebrae tem nos dado toda a nossa caminhada de piscicultura. Hoje existe a piscicultura na Rondônia que tem, graças à participação, parceiro sempre do Sebrae, que tem nos atendido. Todas as caminhadas nossas, crescimento nosso, foi através do Sebrae que nós tivemos essa oportunidade. Nós estamos aqui também com o pessoal da Zaltana, que é um grande frigorífico de peixes no estado de Rondônia, que trouxe aqui para São Paulo, para o coração do Brasil, onde são feitos os negócios, o nosso tambaqui, o nosso peixe. Essa feira está facilitando essa comunicação entre nós e os nossos futuros clientes. Então, além disso, a gente está divulgando todo o sistema de piscicultura hoje de Rondônia, que é muito forte, é um dos principais mercados hoje de piscicultura é o de Rondônia, e divulgar os peixes amazônicos, que hoje existe ainda um preconceito com relação a isso. Mas a gente, quando a gente fala do produto e faz as pessoas conhecerem, a gente percebe que existe uma mudança de conceito já com relação a isso. Todo mundo quer esse produto, então é uma coisa que está se tornando um produto diferenciado. Isso é muito importante. E também, para nós, imaginar o que é isso que o consumo tem no Brasil, é muito importante. Se não tivesse essa oportunidade, você não teria conhecimento e não teria condição de crescer sem saber que o mercado é tão expandido como nós estamos. Nós estamos muito felizes de estar fazendo esse trabalho aqui, fazendo essa divulgação, utilizando esse espaço junto com a Sebrae, usando agora a força do nome da Zaltana. E a gente está muito contente, estamos realmente bastante satisfeitos. O movimento está bastante interessante, muito consumidor que está interessado, muito representante, distribuidores, próprio varejo também, alguma coisa. Então a gente quer dizer que está sendo muito importante para a gente.